E aí moçada, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão aí estudando bastante? Na última aula nossa, a gente estava vendo os modelos atômicos, eu passei uns slides aí, filmamos lá na escola ainda, mas agora lá na escola a gente não está podendo ir mais, então a gente está gravando essas aulas aqui para vocês, beleza? Então vamos retomar o conteúdo, a última coisa que a gente estava vendo eram os modelos atômicos, partimos do modelo atômico dos gregos, depois dos gregos que surgiu a palavra átomo, partimos para os modelos de Dalton e eu parei no motivo de abandono de Dalton. Então vamos fazer uma reflexão nesses modelos, que são os modelos dos gregos, vamos fazer um breve lembrete aqui. O que esse modelo traz? Traz a palavra átomo, a palavra átomo significa o quê? Indivisível, ou seja, o átomo, a matéria pode ser dividida até um certo limite, a partir daí não tem como dividir mais, então chegamos no fim. Sabemos que isso hoje não é verdade, né? Então é um modelo bem primitivo, um modelo de dois gregos, Demócrito e Leucipo, que traz a palavra átomo, prefixo e sufixo, já vimos isso, só estamos recordando. No modelo dos gregos nós temos as características, não possui forma definida, lembra que no de Dalton que eu coloquei nos slides lá, possui forma definida, que forma definida é essa? O modelo atômico de Dalton já é um formato esférico, um formato que ele deu o nome de bola de bilhar. Daqui a pouco a gente comenta de novo. Então o modelo é um modelo filosófico, sem base experimental, filosofia e estudo do pensamento. O modelo é contínuo, ou seja, não apresenta espaços vazios. A matéria poderia ser dividida em partículas cada vez menores até chegar a um certo limite. A matéria era formada a partir da combinação de átomos de quatro elementos. Que quatro elementos era esse? Segundo eles, tudo poderia ser formado a partir da união do fogo, do ar, da terra e da água. Beleza? Hoje a gente sabe que as moléculas são formadas por átomos e as moléculas dão origem às substâncias e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Muito bem. A partir disso surgiu um modelo da era moderna, que foi o modelo de Dalton. Vamos passar rapidinho para ele para a gente ir avançando. Em 1808, Dalton já foi baseado em experiências e essas experiências levaram algumas conclusões. Mesmo algumas conclusões que depois foram vistas que estavam erradas, mas Dalton acreditava naquilo. Então a gente tem que estudar esse modelo. Beleza? Toda matéria é formada por átomos. Isso é até hoje, né, pessoal? Tudo é formado por átomos. Agora, se eu colocar toda matéria formada por átomos indivisíveis, está errado. Em uma reação química, os átomos são indivisíveis, ou seja, não podem ser quebrados, criados e nem destruídos. Isso também é verdade hoje. Na reação química não pode. No vídeo lá eu falei sobre isso. Coloquei esse exemplo do carbono reagindo com oxigênio. O carbono e o oxigênio são reagentes de uma reação química e o produto tem que ter os mesmos elementos do que tinha antes. Ou seja, se antes tinha carbono e oxigênio, agora tem que ter no produto tem que ter carbono e oxigênio também. Na reação seguinte, coloquei o carbono reagindo com o oxigênio, está o mouse passando aí, produzindo monóxido de nitrogênio. Está vendo que o carbono se transformou em nitrogênio? Isso é possível? Não. Até hoje isso não é possível. Veja que no segundo exemplo os átomos de carbono se transformaram em nitrogênio. Beleza. Muito bem. Próximo. As principais características, os principais hipóteses de Dalton. Um elemento químico é formado por um conjunto de átomos de mesma massa e mesmo tamanho e apresentam propriedades o quê? Iguais. Isso não está correto atualmente. Por que não, Pablo? Porque eu tenho elementos químicos iguais, que é o hidrogênio, com números de massas diferentes. Olha só, pessoal, além do número de massa nós vimos o que eles têm de diferente que a gente já aprendeu lá em sala de aula, que eles possuem diferentes números de nêutrons. 1 menos 1? O 0, 2 menos 1? O 1, 1, 3 menos 1, 0 também, beleza? O prótio, esse hidrogênio tem nome particular, esse hidrogênio também tem nome particular e esse hidrogênio também tem nome particular, o prótio, o deutério e o tríteo, beleza? Então, ela está errada. Os átomos de hidrogênio possuem massas, propriedades físicas diferentes e pertencem ao mesmo elemento químico, bacana. Então, retomando esse assunto, os elementos químicos diferentes apresentam átomos com massa, tamanho e propriedades diferentes. Elementos diferentes têm que ter massas diferentes? Não. Nós sabemos, em aulas presenciais nossas lá na escola, que esse assunto já foi tomado, inclusive caiu na sua prova, beleza? Que eu posso ter átomos diferentes com os mesmos números de massa. O que esses átomos são, pessoal? Responde aí para mim. Esses átomos são isóbaros, assim como os átomos de hidrogênio são isótopos, porque possuem o mesmo número de prótons. Lembra que a gente resolveu alguns exercícios na sala, no qual eu disse que para pertencer ao mesmo elemento químico, o que um átomo tem que ter? O mesmo número atômico. O número atômico é o mesmo número de prótons. Beleza ou não? Muito bem. Os átomos de potássio e cal são elementos diferentes. Já vimos isso também. Estamos só fazendo uma recordação. Importante. Dalton ainda não conhecia os conceitos de quê, pessoal? Que você já sabe. Qual foi o intuito disso tudo? O intuito disso tudo foi fazer com que você já sabe como o átomo é hoje e pode ver o que estava sendo construído desse átomo para frente e depois você tirar suas conclusões. Dalton não conhecia de isótopo. Você conhece. Dalton não sabe de isótopo. Você conhece. Dalton não sabe de isóbaro. Mas você sabe. Então, por que que Dalton afirmava que para ser átomos diferentes tinha que ter massas diferentes? Porque ele não conhecia o átomo ainda na íntegra. Não sabia de partículas. Quantas partículas o átomo é formado? Três principais. Prótons, nêutrons e elétrons. Dalton não sabia nada disso. Beleza? A fórmula da água nós já discutimos em aulas anteriores. Naquela aula, a primeira aula gravada minha. Beleza? Vou passar para frente. Aí, características do modelo de Dalton. Que características são essas? Maciço e rígido, que você precisa saber. É indivisível. Então, ele comungava da mesma ideia dos gregos. Homogêneo, porque estava todo distribuído de forma uniforme. E esférico. Ah, então agora tem uma forma definida. Qual que é essa forma? O modelo foi chamado de modelo atômico da bola de bilhar. Beleza? Então, está aí a bola de bilhar. E qual foi o motivo que esse modelo entrou no descrédito? Qual foi o motivo do abandono desse modelo? Porque Dalton não sabia de partículas menores. Então, a partir de agora, o átomo passa a ser divisível. Bom, então vamos lá. Olha só que interessante. Descoberta da primeira partícula subatômica, o elétron. Você já sabe que existem três partículas. Então, o elétron foi o primeiro a ser descoberto. Como que acontece isso? Com a finalidade de estudar as condições da corrente elétrica em gases a baixas pressões, os cientistas alemães Geisler e Krux desenvolveram um tubo de vidro vedado contendo gases altamente rarefeitos. O que é gás? Pouco gás. Ligado pelas extremidades por uma fonte elétrica gerador de alta voltagem. Qual era a finalidade? Era saber se os gases eram bons ou maus condutores de eletricidade. Nós sabemos que os gases são péssimos condutores de eletricidade. É ou não? Se você pegar aí perto da sua casa onde você está estudando, você vai tomar choque se você desencapar um fio lá na tomada e não encostar nele? Não vai. Essa eletricidade não é transmitida a partir desse ar que a gente está aqui. Se você passar embaixo do fio, lá da rua, do poste, você também não vai tomar choque. Então, isso prova que os gases são péssimos condutores de eletricidade. Mas, em condições especiais, eles são bons condutores. Beleza? Então, olha o tubo que ele desenhou. Era um tubo de vidro. Tinha aqui uma bomba de vácuo para eu tirar o máximo de gás que tinha aqui dentro e colocar um pouco só de gás hidrogênio. Tinha um polo negativo, um polo positivo e estava ligado a uma bateria de alta voltagem. Beleza? Então, dentro desse tubo vai ter o experimento na qual vai se descobrir o elétron. Chama ampola de crux. Experimento de Thomson com a ampola de crux. Primeiro experimento. Olha o que crux fez, cara. Ele pegou e colocou um anteparo. O que é isso? Colocou um obstáculo na frente do tubo. É esse obstáculo aqui, na formato de cruz de malta. No qual esse cruz de malta aqui, o raio ia, batia nele, não atravessava. Formava uma sombra. Ah, então esse feixe luminoso não atravessa o obstáculo. O que é que conclui isso? Que ele parece ser só luz mesmo. Luz não contorna o obstáculo. Certo ou não? Então, parece ser só um feixe de luz. O que é que ele fez? Que conclusão ele tirou? Olha a conclusão do cara. Você não estava correta para a época. Os raios católicos caminhavam em linha o quê? Reta. Os raios católicos caminhavam em linha reta. Beleza? Próximo experimento. Segundo experimento, pessoal. Olha só. O que é que ele fez? Ele colocou um pequeno ventiladorzinho no centro. Esse ventilador pode ser... Pode ser... Pode rodar simplesmente com a luz? Se eu inserir uma luz nele? Um feixe de luz? Você sabe que não. Então... Mas ele rodou. Então, quer dizer que estava aplicando uma força nele. E ele estava rodando. Quem que estava aplicando essa força? O que que tinha dentro aqui desse feixe luminoso que estava aplicando uma força nele? Então, a conclusão que ele tirou foi que... Olha, olha. Então, parece que não é só um feixe de luz. Beleza? Que conclusão? Os raios católicos são corpusculares. O que que é corpúsculo? É que possui massa muito pequena. Beleza? Então, já é. Já tem uma partícula ali. Já tem massa. Eu não sei o que que é. Já tem... É muito pequena porque está fazendo isso girar. Essa era a desconfiança. No próximo experimento... É o terceiro... Na qual ele coloca isso tudo diante de um campo elétrico. Tinha uma placa positiva, uma placa negativa. E essa placa positiva e negativa... Olha o sentido da luz. A luz aproximou para o polo o quê? Positivo. Se ela aproxima para o polo positivo... Pessoal, o que que acontece aqui? Que carga que ela pode ter? Carga o quê? Negativa. Carga negativa. Beleza? Muito bem. Então, que conclusão ele tira sobre isso? Que os raios catódicos possuem massa e também carga. E são constituídos de carga o quê? Negativa. Beleza? Vamos ver um vídeo para a gente explicar isso bem. Muito bem. Para a gente finalizar essa parte aqui. Beleza? Olha só. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ámodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar, que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos, e da diferença de potência... Opa! ...se há o existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás raro efeito dentro do tubo. Querendo descobrir porque esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo, para um valor em torno de 10 a menos 2, visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês JJ Thompson, realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampoula. Os raios catódicos, ao bateria em uma ventrinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa, e consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Beleza? Alguma dúvida? Sendo este vale de sua descoberta, Thompson propôs uma representação do átomo como uma... Beleza? Um abraço para vocês. Vejam essa aula e dá para fazer os exercícios da lista ainda. Tá bom? Em seguida, vou gravar uma outra para a gente concluir isso aí. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.